Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre aquela que é a instituição que representa os entusiastas de Tolkien por excelência. E por isso não é à toa que eu sou um de seus membros. É a The Tolkien Society. E eu vou até mostrar depois para vocês aqui algumas das coisas que a gente recebe de lá, para vocês terem uma ideia aí do que a gente ganha sendo membro da Tolkien Society. Esse vídeo vai para o Ramon Silva e para a Evelise Volpi. Segundo a própria descrição deles, a The Tolkien Society é uma sociedade literária, educacional e de caridade, e um fã-clube mundial dedicado a promover a vida e obra de J.R.R. Tolkien. Ela foi criada no longínquo ano de 1969, e sua base é, claro, em Inglaterra, mas ela possui membros por todo o Reino Unido, Europa e em diversos países ao redor do mundo. A fundadora da The Tolkien Society se chamava Vera Chapman. Ela foi uma senhorinha que estudou em Oxford, e horrorizada com o fato da obra de Tolkien ser um sucesso no meio dos hippies e tal, aquele pessoal meio doidão que gostava de usar drogas, esse tipo de coisa, ela decide então criar uma sociedade que realmente estudasse a obra tolkieniana com o aprofundamento que ela merece. Vera Chapman costumava usar o nome Belladonna Tuck, e o encontro inaugural da sociedade foi em janeiro de 1970. Depois, suas publicações passaram por algumas mudanças até ficarem os atuais Malorn e Amonhen. A sociedade deu início a uma tradição de peregrinação a Oxford para visitar os locais em que Tolkien passou, incluindo visitas ao Overcoat Cemetery, para lhe prestar homenagens. Bom, mas o mais legal é que J.R.R. Tolkien chegou a ter uma relação com a The Tolkien Society, afinal de contas ela foi fundada antes que ele viesse a falecer. Em 1972, Tolkien foi nomeado comandante da Ordem do Império Britânico, e os seus editores da Allen & Anwin encorajaram a Tolkien Society a escrever uma mensagem de congratulações para Tolkien. A Tolkien Society aproveitou também o aniversário do professor para enviar a ele de presente um jarro chinês verde para guardar fumo, com o desenho de um caçador e um cervo branco, e uma mensagem. E também dentro do jarro chinês fumo. De todos os hobbits, elfos, anões, entes, númenóreanos, rohirin, etc, etc. Da Tolkien Society na Grã-Bretanha, com amor e honra e saudações cordiais, ao criador de tanta maravilha. Embora não seja comparado com a verdadeira folha da Quarta Sul, esperamos que isso, pelo menos, levante alguns anéis de fumaça de feliz recordação. The Tolkien Society. Em 3 de janeiro mesmo, Joy Hill, a então secretária de Tolkien, liga para Vera Chapman e diz que de todos os presentes que ele havia recebido, aquele foi o que ele mais gostara. E um mês depois, o professor envia uma carta para a sociedade. Cara Senhora Chapman, agradeço a você e a Tolkien Society por seus bons desejos e presentes gentis no meu octogésimo aniversário. Em 22 de junho de 1972, Vera Chapman foi convidada por Rainer Unwin a uma festa. E o que acontece lá? Ela se encontra pessoalmente com J.R.R. Tolkien. Depois de trocar algumas palavras, olha só a sagacidade dela, pois ela trata logo de convidar o professor Tolkien para ser o presidente honorário da Tolkien Society. E o que ele responde? Então, eis que agora a sociedade passa a ser chancelada pelo próprio, o único, J.R.R. Tolkien. Com a morte dele em 2 de setembro de 1973, a sociedade convida então Christopher Tolkien para assumir o cargo de presidente honorário. Mas ele recusa e afirma que seu pai deveria continuar neste posto simbolicamente para sempre. Então, até hoje, Ronald Tolkien é considerado o presidente honorário. Sua filha Priscila, que ainda está viva graças a Deus, é a vice-presidente. Mas claro que a Tolkien Society deve ser administrada por alguém, um cabeça no topo da organização. E para isso sempre é escolhido um chairman, que assume as funções administrativas de presidente. A Vera Chapman se tornou escritora e faleceu em 1996 com 98 anos de idade. Mas afinal de contas, como é que a The Tolkien Society atua para difundir a vida e obra de Tolkien? De diversas formas diferentes. Site, com novidades, artigos, informações, etc. Tem um canal do YouTube e também a fanpage e o grupo do Facebook. Além disso, ela promove eventos, tem publicações, arquivos, premiações e iniciativas de caridade. Então vamos dar uma olhada no que eles oferecem lá no site deles. Então pessoal, esse aqui é o site da Tolkien Society, www.tokensosite.org E aqui logo na página inicial nós temos aqui várias notícias sobre o que tem acontecido no mundo tokeniano. Aqui você pode olhar as notícias antigas e tudo. Aqui nos eventos, nós temos uns eventos que são promovidos pela Tolkien Society, que eu vou falar mais deles aqui na frente. Sobre o autor, aqui é bem interessante. A gente tem uma biografia muito boa aqui, contando a história do Tolkien. Quem quiser aí testar seu inglês, pode ler aqui. Tem uma linha do tempo da vida de Tolkien, com diversas datas e acontecimentos da vida dele, bem completa. Isso aqui é muito bom. Livros de J.R.R. Tolkien. São todos os livros que foram lançados por ele. Em vida e também postumamente. E tem também livros sobre Tolkien. Agora olha só aqui, nível de iniciante. Os melhores para ter. Olha só o primeiro livro aqui, Tolkien A Biography, de Humphrey Carpenter. Esse livro aqui é o que nós estamos fazendo a campanha para que seja relançado no Brasil, porque ele só foi lançado aqui uma única vez, em 1992. Ou seja, eu acho que muitos de vocês aí não tinham nem nascido ainda. Mas mais no final do vídeo aqui eu vou falar sobre isso. Sobre essa campanha aí da petição que nós estamos fazendo. Mas só para vocês verem como esse livro é importante. Então tem outros livros aqui, outras indicações. Perguntas Frequentes. Esse aqui também é legal. São várias dúvidas sobre Tolkien, sobre a sua mitologia. Por exemplo, os Balrogs tinham asas? Eles podiam voar? E eu já adianto para vocês que a posição da Tolkien Soul Site é que não. Eles não tinham asas e nem podiam voar. Outra bem legal aqui é essa aqui. Se os Elfos e Hobbits de Tolkien tinham orelhas pontudas. E para The Tolkien Soul Site sim. Os Hobbits é inegável que tinha, porque o próprio Tolkien falou. Mas para eles os Elfos também tinham. Quem quiser saber mais pode vir aqui e clicar e saber mais sobre esse assunto. E aí sobre a sociedade tem os eventos, que eu vou falar também aqui nesse vídeo mais para frente. Tem as publicações Amonhen e Mallory, que também eu vou mostrar para vocês aqui. Token to the World, que é o projeto de caridade da Tolkien Soul Site. E os prêmios. E aqui tem a área de membros, né? Aqui quem não for membro não consegue olhar, porque tem que fazer um login. Então só para vocês ficarem sabendo o que tem aqui, o mais importante é isso aqui. É o download do Amonhen, que é uma das publicações da Tolkien Soul Site. Então tem vários números atrasados aqui, que a gente pode fazer o download. E tem também do Mallory, que é a revista anual da Tolkien Soul Site. Vários números aqui também para quem for membro poder baixar. Basicamente é isso. Essas são as partes mais importantes aqui do site. Na parte de eventos, a Tolkien Soul Site inventou uma série de datas comemorativas em que fãs do mundo todo podem participar sem ter que necessariamente sair de suas cidades de origem. O primeiro evento do ano é o Tolkien Birthday Toast, ou apenas Tolkien Toast, que é um brinde a Tolkien no dia do seu aniversário. Assim, no dia 3 de janeiro, é tradicional que todos os fãs de Tolkien estejam onde estiverem às 9 horas da noite levantam uma taça para brindar e falam, The Professor. Outro evento é o Tolkien Reading Day, ou Dia de Ler Tolkien. Esse nós até já fizemos aqui logo no comecinho do Tolkien Talk. Veja o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E é o seguinte, a The Tolkien Society escolhe um tema todo ano, e aí no dia 25 de março os fãs escolhem um trecho de algum livro de Tolkien para ser lido referente àquele tema escolhido. Por exemplo, o tema de 2016 foi Vida, Morte e Imortalidade. Em 2017 nós vamos fazer de novo o Dia de Ler Tolkien aqui no TT, então fiquem ligados, pois nós queremos que vocês participem também enviando vídeos lendo as passagens dos livros. Quando estiver chegando mais perto da data nós vamos lembrar a vocês, mas eu já aviso logo que o tema para 2017 é Poesia e Canções na Ficção de Tolkien. Olha aí a oportunidade para você que é músico e quer musicalizar algum poema de Tolkien. Quem sabe o Lucas Nogueira aí, que tem feito várias músicas aqui pra gente no TT. Mas por que isso ocorre no dia 25 de março? Simplesmente porque foi nesse dia, de acordo com o registro do Conto dos Anos, no apêndice do Senhor dos Anéis, que Sauron foi derrotado e a Torre de Baradur foi destruída. E aí temos então os eventos presenciais da Tolkien Society. O primeiro deles é o Spring Moot, que ocorre durante um final de semana no mês de abril. O interessante nesse evento é que além de ser uma oportunidade de socializar com outros toqueenistas, é convidado um palestrante para falar aos presentes. Nos primeiros anos até a Priscilla Tolkien chegou a comparecer, e também seu irmão Michael, os especialistas Tom Sheep, Humphrey Carpenter, aquele mesmo da biografia oficial que nós estamos fazendo a petição para que seja relançada aqui no Brasil, muita gente conhecida no meio como Rainer Unwin, e mais recentemente o John Garth, autor de Tolkien and the Great War, Colin Durius, o autor de Tolkien e C.S. Lewis, o Dom da Amizade, e até os ilustradores Ted Nesmith e Alan Lee. Durante o verão, geralmente entre junho e julho, é organizado o Tolkien Society Seminar. Como o nome diz, é um seminário onde são apresentados diversos trabalhos sobre Tolkien, desde iniciantes até mais avançados. É bem interessante, pois essa é a oportunidade para quem está iniciando na vida de toqueenista. O evento mais importante da instituição é o Oxon Moot, que reúne cerca de 200 pessoas todo ano no final de semana que antecede o dia 22 de setembro, que é a data do aniversário de Bilbo e Frodo. Ele ocorre numa faculdade de Oxford e tanto as acomodações quanto as refeições são fornecidas pelo evento. A faculdade fica simplesmente tomada pelos toqueenistas. As atividades incluem palestras, concursos, leilões, apresentações, trabalhos, discussões, vendas, canto, dança, fantasias, jogos e comemorações. E tudo termina com uma visita à lápide de J.R. Tolkien. No finalzinho do ano, em dezembro, é realizado o Yulemuth, que é apenas um encontro informal de toqueenistas em algum pub. Fora isso, pode acontecer alguma conferência, que até hoje foram três. Talvez a mais importante tenha sido a de 1992, pois marcou o centenário de Tolkien. Bom, e esses foram os eventos. Mas a Tolkien Society também tem pelo menos duas publicações, que são essas aqui. Tem o Mallorn, que é a revista anual, mais acadêmica, com artigos e imagens de arte e resenhas de livros. E tem o Amon Ren, que é o jornalzinho bimensal, englobando diversas coisas, como anúncios, resenhas, comunicados, novos membros, etc. E eu vou até aproveitar para mostrar para vocês outras coisas que eu ganhei quando eu me filiei à The Tolkien Society. Olha aqui. Isso aqui tem uma mensagem de boas-vindas. Tem um cartão postal. Tem marcador de página, que é bem interessante, porque ele tem quase todas as obras de Tolkien aqui, falando quais são elas. E também a carteirinha de membro da Tolkien Society. Vejam aí nas fotos com mais detalhe. E de vez em quando eles mandam alguns mimos, especialmente aos membros mais antigos. Aqui no Brasil, eu acho que o membro mais antigo é o Ronald Kims. Olha só o que ele já ganhou aí da Tolkien Society. Aí no centro está o broche com o símbolo da Tolkien Society e os distintivos de membro antigo, quando ele completou 10 anos, 25 e 33 anos de membro da sociedade. A Tolkien Society mantém um grande arquivo com publicações, livros de e sobre Tolkien, e materiais relacionados também como peças de arte. Eles promovem também anualmente o Tolkien Society Awards, que é a premiação que consagra os melhores em cinco categorias. Melhor arte, melhor artigo, melhor livro, melhor website e o prêmio de contribuição marcante. São premiados assim os indivíduos que se destacaram naquele ano. Como iniciativa de caridade, eu posso citar o Token to the World, que é um programa para fornecer as obras de J.R.R. Tolkien para escolas e bibliotecas de países menos desenvolvidos. É possível fazer uma doação online de quantias para esse projeto. Agora eu quero só passar para vocês o trailer da Tolkien Society, que mostra bem resumido isso aqui que eu falei. A Tolkien Society existe para promover a vida e a vida de J.R.R. Tolkien. Cada ano, membros vêm ao OXEMU e ao seminário para dar papéis e aprender mais sobre a vida de Tolkien. E alguns dos nossos membros são os acadêmicos mais conhecidos de Tolkien. A Tolkien Society hoste um monte de eventos em todo o país, em todo o ano. Em janeiro, nós temos o Toast do Birthday, em janeiro de janeiro, em honra de Tolkien's birthday. Em janeiro, 25 de março, nós temos o Tolkien Meeting, o dia que o ring foi destruído. E todos os mundos, crianças e filhos e filhos e filhos e filhos começam juntos para ler os seus favoritos de Tolkien's livros. Em janeiro de setembro, a Tolkien Society membros de todo o mundo gather em Oxford para OXEMU. OXEMU takes place por um longo prazo e é o importante evento no o Tolkien Society calendar. É o dia próximo ao dia 22 de setembro, que foi o dia de Bilbo e Frodo. Nós temos membros de todo o mundo, de mais de 40 países, e todos estão se juntados por um amor compartilhado de J.R.R. Tolkien's works. Eu me enxerguei a sociedade em lixo 10 anos atrás, e eu me enxerguei alguns amigos fantásticos, e eu aprendi muito sobre Tolkien e seus works. E eu espero que vocês possam ter a chance de fazer também. Esse foi o trailer da Tolkien Society para vocês terem uma ideia. Perdoem aí qualquer errinho na legenda, mas é que esse sotaque britânico ultracarregado é meio difícil de acompanhar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história desta que é a sociedade de Tolkien, e que une pessoas do mundo todo em torno da figura do nosso querido professor. E eu lembro a todos da petição que nós estamos promovendo para convencer as editoras a relançarem a biografia oficial de Tolkien, escrita por Humphrey Carpenter. Como vocês viram aí, ela é extremamente importante e está até destacada lá no site da Tolkien Society. Para saber mais sobre isso, vejam o link do vídeo aqui embaixo na descrição e também o link para assinar a petição. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser alertado sempre que houver um novo vídeo por aqui. Ajude o canal a crescer divulgando por aí e indicando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço.